Oi, gente! Hoje a gente tá aqui no banheiro, por quê? A gente vai fazer uma troagem com quem? Com a Clara. Porque a gente adora troar ela, né? Tem bastante vídeo só eu troando ela, né? A gente adora e a Clara é muito arteira, é muito desafiante. Gente, a Clara vai ficar tão brava, porque vocês lembram? Eu fiz um vídeo aqui pra vocês irritando ela. Ela me trancou pra fora do quarto, me bateu, fez um monte de coisa, gente. Então, acho que eu vou ficar muito desesperada dessa vez. A gente, ela tá lá no banheiro de cima tomando banho, e a gente tá aqui. Não, ela não tá tomando banho. Ela não tá? Eu falei pra ela trocar de roupa, tem que ser a casa. Nossa, então a gente tem que ir a utilizar. Então tá, gente, a gente tem que utilizar mesmo, porque vai ser uma trolagem super legal. E eu acho que vocês vão gostar, mas tem uma pessoa que não vai gostar. Claro. Vai ser muito engraçado. Mas gente ama, né? Gente, ó. Você gosta de trolagem? Ó. Isso aí, deixa eu dar um like. Deixa o like, deixa o like. Isso aí no canal da família. Eu não tô sozinha nessa. A mamãe e o papai tão me ajudando. Então não adianta ela colocar a roupa só em mim, né? O papai e o papai. Gente, essa trolagem é terrível, assim, tipo... Eu tenho certeza que ela vai ficar com muito vergonha, muito brava. Nossa! Eu não vejo a hora. Então vamos lá começar a organizar tudo, porque daqui a pra lá já desce. Sim, daqui a pra lá. Amor, enquanto a Duda monta a trolagem, distraia a Clara lá em cima. Não, tá com a clara. Então vai. Ela brinca com simba com ela, porque ela tá brincando com simba. E ela tá com simba com ela. Nossa, fala todo mundo ao mesmo tempo. É, ela tá lá em cima. Ela tá nos trocando, né? E o simba tava lá com ela. Então provavelmente ela vai trocar de roupa e brincar um pouquinho com simba, né? Então acho que o papai pode ir lá, distrair ela, brincar com simba. Então deixem bastante like nesse vídeo se vocês gostam de trolagem. E se vocês querem ver mais. Mas nunca comentei pra nós fazendo a trolagem comigo, hein? Não. E segue o canal da família Hoje em dia de Marias, que a gente vai deixar o link aqui no card. E vamos lá, Buda. Bora lá, gente. Pra o pessoal saber o que vai ser. Tcharam! Gente, a ideia é a seguinte. Eu falo, você fala. Fala. Gente, olha. Releva a bagunça aqui. Tá tudo bagunçado mesmo. Aqui é o lugar que a gente montou um estúdio. Depois ficou um quarto de visita. Não, na verdade era quarto de visita. Depois virou estúdio. Que susto. O que que é? A gente escutou o barulho. Eu achei que era claro. Deve ser o simba descendo esse carro. Não, não. Não é nada, gente. É um barulhinho ali que eu escutei. Não. Tá fazendo barulho. Olha lá pra ver se não é ela. É o simba. Simba? Simba? É ele mesmo? É ele. Ah, então tá bom. Pode sim. Gente, olha. A gente não tá sozinho nessa também. Tá bagunçado. Esse quarto aqui, a gente... Olha, tudo bagunça mesmo. Porque, enfim. Eu posso pegar o negócio? Só que, gente, a Maria Clara... A gente tem que fazer esse vídeo aqui. Porque a Maria Clara dormiu aqui essa noite. Sim, ela dormiu aqui. Porque a gente tava vendo filme, né? E ela acabou dormindo aqui. Então ela... Sim. Qual que é o nome que ela dormiu? Dormiu naquela. Naquela lá? Então tá, gente. E a gente vai pegar Nutella. Nutella, o que que a gente tem aí? É ovo montinho. Deixa eu pegar... E a gente vai passar na cama e falar que ela fez cocô na cama. Ela vai ficar muito brava. Ai, escorreguei. Olha só a textura. É. Pega, Duda, na colher pra mostrar. Ai, o Simba tá me mordendo. Mordendo a minha perna. Simba. Prende ela fora, Duda. Olha o doce, Simba. Não, não dá pra ele, não. Eu não vou dar. Gente, a gente vai colocar e passar no lençol. E vai acusar ela. A Duda vai começar a brigar e falar assim. Papai, a Maria Clara fez cocô aqui. Não sei o quê. Ela vai ficar muito brava. Só que pra isso a gente vai ter que posicionar o celular aqui. Pra ela não ver. Pra ela não ver que tá gravando. Gente, ela vai ficar muito brava. Mostra aqui. Mais ou menos ela deita assim, né? Então tem que ficar mais ou menos aqui. É, mais ou menos aí. Já tá até sujo, gente. Olha. Porque a Clara, ela come. Gente, ela passa a maquiagem em cima da cama. Já caiu um pouquinho. Mostra aqui, Duda. Olha só a textura, gente. Passa. Vai ser bem aqui na bocheira da Hello Kitty. Vocês são dois, gente. Olha que dó. Só esse. Vou guardar o resto. Porque eu tô com... Gente, olha isso. Vou deixar tipo uma bolinha assim, ó. Duda, coloca mais pra cá. Tá muito perto. Coloca mais aqui assim, ó. Nossa. Gente, tá aparecendo mesmo. Que porca. É chocolate, né? Gente. Nossa, o chocolate é muito bom. Ó, gente. Vou deixar umas manchinhas aqui pra parecer, tipo... Ela deitou e se me manchou. Puxa mais pra cá um pouquinho, assim. Tipo assim, ó. Manchou. Não, não, Duda. Assim, não. Puxa o chocolate um pouquinho mais aqui. Não, não esfrega muito. Tá bom, tá bom. Aí, ó. Gente, tá ótimo. Tá. E parece que ela esfregou assim, sabe? Gente, é ovo maltinho. Olha, uma delícia. Quem gosta? Eu. Vamos que agora... Agora o bicho vai pegar. Porque a Maria Clara ficou muito... Claro, Duda, não pode deixar aí. Que ela vai perceber. Vai esconder aqui, ó. Não, não. Porque depois vai esquecer aí. Ah, é? Coloca lá na cozinha. Eu vou mandar mensagem pro papai, pra ele, que já pode liberar. Mas antes disso, eu vou posicionar a câmera aqui, gente. Já a gente volta a falar com vocês. Sim. Clara! Clara! Maria Clara! Clara, vem aqui agora! O que que é? Você fez cocô nessa cama aqui, Clara. Vocês ficaram doidas? Eu não fiz cocô. Eu não vou. Você dormiu nessa cama aqui, Clara. Olha isso aqui. Isso aí nem é cocô, Manel. Olha isso aqui. Todo cheio de cocô. Olha o melão. É cocô, Manel. Isso aqui é. E eu vou voltar pro papai agora. Você dormiu nessa cama. Você dormiu nessa cama. Você dormiu aqui, Clara. Pelo menos. Olha isso aqui. Eu acho que você é falsa, menina. Você dormiu aqui. Papai! 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 Que brincaria? Papai, eu tô aqui. É, Clara. Que coisa logista. Ela fez. Ela dormiu nessa cama e você sabe. A gente dormiu aqui. Você tava dormindo aqui, Clara. Você tá passando a enfermão. Você. Quero, Duda. Você tá comando de cocô, Duda. Então, eu encostei nesse trem aqui. Agora não fui eu. Clara, olha aqui. Para de gritar. Clara, o que que você comeu pra fazer cocô na cama? Não fui eu, papai. Eu não comprei no banheiro. A gente tava vendo filme ontem. Você sabe. Eu tava dormindo aqui. Ela aqui. E a roupa que você fez cocô tá na onde? Mas, papai. Hoje fui eu. Clara, olha aqui. Não foi você? Não. Quem foi? Quem tava nessa cama? Ah, é? Foi eu, né? Foi eu. A não era a Buda, não. Não era a Buda. Foi você, Maria Clara. A Buda tava dormindo aqui, papai. Eu não tava. Larga essa calça. Para de gritar. Para de gritar. Eu vou falar no bote pra você, Clara. Limpa esse cocô aí, tá? Mas não fui eu. Para de gritar. Para de gritar. Para de gritar. Olha aqui. Não tem teste pra saber de quem é o cocô. Mas você tá dando um minuto aí. Tá. Se não tem teste, você cai logo negros, sabe? Por uma coisa que ela disse. Diz que você tava dormindo aqui, Clara. Claro. Se eu falar, a Buda puxiu de casa e ela te pega e você vai acreditar. Claro, você fez o cocô na cama, Clara. Você tava aí. Você tava aqui. Por que que ela tá aqui agora, hein? Claro, por que que você comeu? Por que que você comeu? Por que que você comeu? Você comeu a outra coisa que só com o intestino? Eu não comi nada. Olha aqui. Não comeu nada. Por que que você comeu o outro? Fala sério, a gente tava comendo um lanche. Duda, olha. Duda, vai lavar essa mão, Duda. Eu vou ter que lavar agora, porque olha isso aqui. É, Clara. Por que? Claro, olha aqui. Você vai lavar esse lençol. Mas, papai, não fui eu. Claro, você vai. Olha, eu vou pegar um papel higiênico pra você limpar isso aí, viu? Mas, não fui eu. Clara, eu tô mentindo. Então, você pode ser tão porca agora, ó. Vai te lavar de novo. Você é muito falsa. Eu? Olha aqui, ó. Toma aqui, Clara. Isso aqui, ó. Mas, papai, não fui eu. Limpa aí, ó. Clara, limpa isso aqui agora. Não fui eu. Clara, limpa isso. Mas, não fui eu. Foi você, Clara. Não fui eu, papai, foi ela. Clara, limpa isso aqui agora. Esse aí, olha. Esse aí é cocô de dor de barriga ainda. Papai, você tá me acusando, Clara. Papai, você tá me acusando. Isso aí não é cocô. Não. É o que, então? É o quê? O que é isso aí? Eu sei lá. Tem uma pelota. Ué? Ué? Você comeu coisa que dá dor de barriga. O que que eu comi? O que que eu comi? Como é que eu vou saber o que você comeu, Clara? Você come muita coisa. Você foi cruzar aí. Não, para, já virou confusão. Já virou confusão. Limpa esse cocô aí, tá? Limpa esse cocô aí, tá? O cocô é seu. Ó, tem um simba meio aqui, não. Tá fedendo demais. Mas nem tá com cheiro. Ó, por favor, limpa isso aí. Mas não fui eu. Foi você e ponto. Limpa isso aqui agora. Não, 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 não. Não fui eu. Limpa isso aqui agora, Clara. Claro, claro, vamos conversar. Inclusive, o celular tá todos com limpa o cocô. Vamos conversar, Clara? Vamos conversar? Vamos. Filha, ó, o simba vai não ver o cocô. Vamos conversar? Olha aqui, você tem que ser sincera. Eu tô sendo, não fui eu. Mas não fui eu, Clara. Claro, eu só tô até imaginando o que aconteceu. Desde quando você começou a me ensinar? Sabe o que aconteceu? Você dormiu, sonhou que tava no vaso e fez por mim. Ah, papai, não foi isso. Foi. Ontem eu não sonhei com nada. Nada, hein? Mãe, por que que você só acredita na tudo? Porque você é uma primeira vez que a pessoa não acredita. Não acredita, o negócio tá perdendo aí. Olha, meu Deus do céu, Clara, pelo amor de Deus. Ei, você tomou banho? Você tomou banho? No meio. Você tomou banho, tá vendo? Ah, seu cabelo meio tá molhado. Não, mas ela disse que tomou banho, pode ser mais tarde. Mas ela fez de manhã. Eu te falei hoje de manhã. Com certeza. Você dormiu bem. Então, hoje de manhã é quando você fez o cocô. Não, não, filha. Meu Deus do céu. Eu posso falar a verdade? Hã? Pode falar, Duda. Foi ela, não foi? É pra lá. Gente, não, não, não. Ai, cara. Você não tem, ó. É ovo maltinho, ó. É ovo maltinho, ó. Claro. Foi na boca. A gente filmou tudo. Olha lá, Clara, ó. Olha lá onde tá a câmera, ó. Tá filmando tudo. Ah, não. Ah, sim. Vai ter refanto. Em cima da balambela é ovo maltinho, não é? É ovo maltinho. Amor, dá um gritinho aí pra gente. Ó, sabe quem é o culpado disso? Vocês. Eu não. Não tem nada a ver com isso. A mamãe, o papai e o Simba. Eu não tô com a sorte. Ah, não, não. Eu acho que só tem uma culpada. Dois culpados. A mamãe e o Simba só. Não. Você. Tá, eu vou falar. Eu, a mamãe e o Simba veio aqui ajudar. E o papai também. E o papai. E o Simba tá atuando. Mas, gente, olha só. Vocês gostaram da trollagem? Eu adorei, gente. Eu vou trollar essa família inteira. Não, sim. Não, não vai. Olha só, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou uma pessoa introlável. Eu também. Eu também, gente. Eu sou uma pessoa e eu não caio nessas, não, viu? Gente, eu já disse, eu vou trollar essa família toda. Não vai ter um dessa família que não vai ser trollado. Eu vou trollar o Simba, gente. Mas, pra isso, vocês vão lá no nosso Instagram, que é a roupa cheia de Maria. Se comentem, quero refanche. Isso aí, também conheçam o canal da família, né, gente? Viu, gente? Até a Duda disse. Isso aí, comentem lá. Gente, olha só. Eu vou arquitetar uma trollagem. E olha, eu não vou nem falar com quem é. Não vou avisar vocês, viu? Gente, pelo amor de Deus. Eu não vou mais cair em nenhuma trollagem dessa. Não vai? Você duvida, Clara? Duvida. Tá lançado o desafio pra mim. Tá lançado, gente. Gente, eu duvido. Mas, então, um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. E já deixem seu like. Isso aí. Gente, que Jesus abençoe vocês todos. A família de vocês. Que Deus e Jesus protejam vocês no caminho da luz sempre, tá bom? Isso aí. Deus abençoe, gente. Tchau. E que tenha refanche, gente. Olha aqui, ó. Pai. Papai. Duda. Sou porcona. Sou porcona. Gente, eu vou tocar. Tchau. Tchau.